O português é a palavra DIVERGIR. Isso daqui traduz pra livras como? Eu vou te mostrar. Olha bem aqui ao lado. Isso daqui é dois sinales escritos. Livras escritas têm escrita de sinais. Esses dois estão escritos aqui. Veja bem. Primeiro a mão está assim. E a movimentação é essa. Assim. Ok? E esse de baixo as configurações estão assim. E a movimentação é essa. Então esse e esse se aplica à MINERGIR. Mas esses dois, dentro Libra, significa diferente. O O I. Porque o de cima, assim, é o contexto de opinião. Então a opinião ou a sua opinião a gente discorda. A gente discute. Ou eu explicaria, você explica a sua. A gente discute e opinião diferente. Divergente. Esse de baixo aqui, ó. É dentro do contexto I. Coisas. Coisas. Coisas e imedias. Por exemplo. O português e a Libra já eram a marca dos dois. Imedias. Coisas. Entendeu? Então. Esses dois assim. E esses assim. Tá? Você aprendeu. Claro. Mesmo. Vamos.